Amigos, o dia de hoje realmente está muito bonito, sol lindo. O dia propício para que tenhamos pelo menos um início de noite a partir de 19 horas com muita alegria, com muito entusiasmo por parte do torcedor colorado. O Internacional que joga contra o Bolívar e está a um empate de passar para a fase semifinal da Copa Libertadores da América. O Internacional já fez o mais difícil nesse enfrentamento. Foi vencer o Bolívar lá na altitude. Eu sei o quanto é difícil. Eu já estive lá umas três ou quatro vezes e o ar falta realmente. Para quem não está habituado, opa, é uma dificuldade muito grande. E o Inter, portanto, vem para o Beira Rio hoje à noite com o apoio do seu torcedor. Deve ser um apoio intenso, um apoio muito firme, porque desde que os ingressos foram colocados à venda, todos os ingressos foram vendidos, todos. E não há o famoso ingresso físico, que é o de papel. Se alguém te oferecer um ingresso físico, um ingresso de papel, não entra nessa, porque você está entrando numa roubada. Você pode ter certeza que não há lugar no Beira Rio. Fique em casa, fique pela televisão, pelo rádio, fique acompanhando o seu Internacional. É isso que tem para você colorado fazer na noite de hoje. O Internacional aparece como favorito e merecidamente como favorito para passar para a semifinal da Copa Libertadores. Será um jogaço de bola. Claro que será. Ah, o Bolívar é fraco. É fraco, mas o Internacional não tem que tomar conhecimento destas questões. O Internacional tem que procurar vencer o jogo como fez lá na Bolívia, quando ninguém acreditava. Deixa o teu like aí, deixa o teu joinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho e curte esse dia bonito até a hora de chegar o momento de você ou ir para o Beira Rio ou ficar em casa acompanhando pela televisão, pelo rádio, reunido com os amigos, seja lá onde for. Um abraço.